Música Ora bem, estamos aqui mais uma vez na Feira de Santana, local onde se vai realizar a 2ª Gala River Grand King Boxing Challenge e neste momento os atletas preparam-se para virem à balança, quero dizer com isso que vamos dar início às pesagens dos 10 atletas que amanhã, ou melhor dizendo, dos 20 atletas para os 10 combates que se irão disputar amanhã. Música 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 Música